A Goldstein Cirella buscou no passado de canoas a inspiração para o empreendimento do seu futuro. Vila Mimosa Vita em Solarata. Apartamentos de até três suítes com infraestrutura de lazer completa, ao lado de um patrimônio histórico da cidade e em uma grande área verde, onde cada família vai ter uma árvore nativa própria. Para a natureza e a história inspirarem a sua nova vida. Vila Mimosa Vita em Solarata. Visite o apartamento decorado. Realização Goldstein Cirella. A Goldstein Cirella.